Pronto a fazer face às sanções impostas pela comunidade internacional à Rússia, a Gazprom avança para novos caminhos, a começar pela extração de petróleo de xisto já em 2018. O gigante petrolífero russo prevê uma produção diária de 40 mil barris de petróleo de xisto a partir de Bazenov, na Sibéria Ocidental, onde se estima que as reservas exploráveis contenham cerca de 70 milhões de toneladas de crudo. A Rússia aposta na fraturação hidráulica, já que as sanções impedem a transferência de novas tecnologias da parte de gigantes como a Total, a Exxon ou a Shell. Na mesma ótica de diversificação dos mercados surge o gasoduto Power of Sibéria, que é, como quem diz, o poder da Sibéria. A China iniciou a semana passada a construção deste pipeline, que vai ligar o Império do Meio à Rússia. O acordo para a venda de gás russo à China foi assinado em setembro último e ascende a 400 mil milhões de dólares, mas exige a construção deste gasoduto. A China iniciou a semana passada a construção do Meio à Rússia.